E é por isso que eu sempre digo 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 Eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre digo E é por isso que eu sempre digo E é por isso que eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre digo Os meus planos Tô ficando feio Eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre digo Eu sempre digo